Oi, gente, Roberto Relubis, quero aqui... Florian... Florian, do Kraftwerk, claro, falecido, né, Florian Schneider. Bom, então já entramos... no espírito deste álbum que saiu em dezembro de 2022. Que é um artista sueco. Que se autodenomina Electroclank. E faz o que ele chama de som de Düsseldorf. Düsseldorf é a cidade do Kraftwerk. Então, assim... Como o Kraftwerk é... São os Beatles da música eletrônica, né? Alguns artistas, mesmo hoje em dia, em 2022... Eu estou gravando em 2023... Ainda fazem homenagens diretas. Para não dizer... Chupa o som direto, né? Prefiro usar o termo homenagem. Que é que todos os maneirismos do Kraft estão nesse álbum. Que até o conceito, não só da capa... Mas das letras, sempre econômicas, né? São... O conceito da capa, das letras... É em homenagem a um artista... Que trabalhou muito com o Kraftwerk no começo da carreira... Fazendo capas... Projetos gráficos... Então, é um som minimalista... Melodias simples, repetitivas... Os vocais são... Distorcidos via vocoder ou alguma outra coisa... Ou... Simplesmente são produzidos a partir de inteligência artificial mesmo. Então, você vai pegar... Influência de tudo quanto é fase do Kraft. Exceto dos primeiros dois álbuns que nem eles... Gostam, né? E como Florian faleceu... Por isso que ele está na conversa telefônica do começo lá... Uma homenagem... Ao nosso amado Florian... Esse álbum tem no Bandcamp... Eu vou deixar o link do Bandcamp na descrição deste vídeo... Então, tem hora que você parece que está no Radio Activity... O Computer World... Tem um single daqui do Eletroclan... Que é a capa do Computer World... De vez em quando você tem alguma coisinha... Matinho... Eu, como fã do Graphwork... Não acho nem um pouco ruim... Que os artistas chupem assim... Porque tem gente que vai falar que é plágio... Que não sei o quê... Eu amo ouvir esse tipo de música... Eu amo ouvir... Como se fosse coisa nova do Kraft... Tem um pedacinho ou outro... Que você pega... Essa aqui, por exemplo... Lá no fundinho tem uma coisa que é meio... Jungle... Desacelerado, claro... Mas... Então, um pedacinho ou outro... Você fala... Tem uma coisinha aí... Que o cara colocou... Que é dele, né? Mas que não deixa de ser... Descendência do Kraft... E há mais artistas fazendo som... Decalque, assim... Do Kraftwerk... Vou trazer mais... Conforme for... Sendo conveniente... O Kraftwerk... Como devoto... Eu... Respeito muito o trabalho de quem... Amo o Kraftwerk... Então, para mim... Isso é uma homenagem... Que os artistas fazem... Para esses alemães... Fundamentais... Para um tipo de som que eu amo... Tchau...